No ginásio de Onisto de Bona, o torcedor compareceu para o jogo decisivo, valendo vaga na final do Paranaense. De um lado, os donos da casa, o Chopinzinho. Do outro, o Campo Morão, que precisava da vitória para manter as chances. Mas com bola rolando, foi a Cel que fez o gol. Formiga para Brian, que ajeitou e Formiga bateu. Ela foi no travessão, nas costas de Renan Cabral e parou no fundo do gol, 1x0. No segundo tempo, com o goleiro linha, o Campo Morão empatou, quando Juninho encontrou Cadu, 1x1. O Campo Morão seguia no ataque e de longe, o goleiro Hulk mandou direto. Trave livre para fazer o segundo da Cel, 2x1. E para fechar, Max recebeu e de longe também mandou para a rede. Final de jogo, a Cel de Chopinzinho 3, Campo Morão 1. O Chopinzinho chega novamente à final. A decisão será sudoestina com o Pato Futsal. Primeiro jogo em Chopinzinho e a partida decisiva em Pato Branco.